Nesse final de semana a gente vai ter muito campeonato, vamos ter o New York Pro, vai ter o Júnior Javorski, a Gisele competindo, você tá vendo o Júnior, ele tá aproveitando bastante a estadia dele lá em Nova York. Também tem o Eric Woodberger competindo lá na Louisiana, no Optimum Classic. E tem o São Paulo Pro 202 também aqui em São Paulo, fim de semana cheio pra caramba. O Júnior Javorski falou sobre o limite de peso dele no podcast que a gente fez recentemente, olha só um trechinho. Eu bati um 8.5, entendeu? Então, assim, aquele 8.5, mas a gente nunca sabe dar, sempre calcula um pra baixo. Minha vida inteira eu virei pro, bati um 8.4, um 8.4, um 8.4, então não dá pra arriscar, né? Claro, se for dar uma alongada ali, com certeza eu vou bater um 8.5, né, se precisar. Mas eu prefiro não correr esse risco, eu tenho uma margem boa ainda pra bater, tô desidratando, entendeu? Eu sei que tá saindo muita água, vai sair muita água, entendeu? A água tá saindo, o peso tá baixando, ó, eu cheguei, saí do Brasil com 112, 111. Hoje deu 107.8. Nossa, cara, foi muita coisa embora, cara. Tô olhando no banheiro, desidratando, o físico tá bem flat, pedindo pra encher já. Então é o seguinte, o Júnior, ele consegue até se medir um pouquinho acima de um 8.5, e isso garantiria pra ele aí, acima de um 8.5, um limite de 109 quilos. Como ele joga na segurança, ele tá pensando lá na pesagem em até um 8.5, cujo limite é 104 quilos. E agora, pouquinho, ele mostrou aqui ele se pesando em casa, não é a pesagem oficial ainda, hein, pessoal? 103.5, a pesagem é daqui a pouco, então ele tá com o peso batido, né, não tem o que falar. Aí ele mostra um pouquinho do físico atual dele, olha lá, como é que tá hoje com 103.5. E olha só quem apareceu lá em Nova York pra acompanhar o Jaworski de perto aí, o Pacholok. Pegou o avião rapidão, tá pra lá. Porque eles entendem que o Jaworski tem uma chance real de título nesse show, então eles vão fazer de tudo aí pra garantir essa vaga nesse momento, o que é muito importante. Quero falar aqui rapidão, nosso patrocinador, a Growth, 80% whey protein, whey protein concentrado, pacote de 1 quilo, 24 gramas de proteína por dose, 5.4 gramas de BCAA, melhor custo-benefício do mercado, sem falar que o sabor é uma delícia. Os meus preferidos são Cooks and Cream e o chocolate com amendoim. Cara, compra chocolate com amendoim, só compra, depois você me fala. E também lembrando aí, temos creatina em estoque neste momento, tem uma falta de matéria-prima no mundo, por isso que pode ser que você vá no site de vez em quando e não tenha, mas continua checando. E sempre lembrando, usa o meu cupom, cupom CHAIN, você não tem ideia do quanto você contribui, o quanto você ajuda o canal a continuar produzindo. Valeu, o link é na descrição. Como eu falei, também tem o São Paulo Pro 212, aqui nesse final de semana, e o grande favorito é esse cara aqui, o Felipe Moraes, que sempre tá impecável, sempre tá perfeito, sempre tá extremamente seco, sempre tá no talo. Isso aqui é a atualização dele de ontem, e aqui foram stories, que o Bodybuilders Without Borders compartilhou. Dá pra ler na legendinha ali, vocês não vão ver que tá cortado, mas ele falava o seguinte, de alguns dias atrás, então a essa altura o Felipe já está um pouco melhor. E o que eu queria notar, e fazer ali um destaque, é que os quadríceps dele, os adutores, parecem também já um pouco maiores, hein cara? O que é muito bom pro físico dele, o que é muito bom pro balanço como um todo. E olha só isso aqui, olha que coisa legal, que acabou de acontecer, esse é o Eric Wildeberg, ele tá lá em Shreveport, na Louisiana, ele vai competir o Optimum Classic lá. A gente conversou com o Eric, lá no DC Backstage, poucos dias atrás, ele falou desse campeonato, já tinha tudo planejado aí, com meses de antecedência, e ele teve a oportunidade aí, de participar, junto com o promotor do show, de um programa de TV, lá nos Estados Unidos, de uma rede local, cara. Isso é muito legal, isso é muito importante. E o que eu quero falar aqui, não é pra cutucar ninguém, não é pra nada disso, o que eu quero aqui é elogiar um cara, que tá fazendo algo diferente, que tá conquistando um espaço, por falar um pouco mais de inglês, eu não sei qual que é o histórico aí, de inglês, de repente o Eric já é um cara, que estudou inglês desde criança, que enfim, não sei, depois eu vou perguntar pra ele, mas isso mostra pra gente, cara, o quanto é importante, e eu quero usar esse vídeo pra elogiar e exaltar esse lance, é um grande exemplo que o Eric dá, de uma oportunidade, de se mostrar no exterior, de se mostrar pra mais gente, de se mostrar valioso para os promoters do exterior, pra se mostrar valioso para os patrocinadores, tudo isso aí adiciona valor, sem falar que traz orgulho gigante pra gente, né cara, vou até deixar um pouquinho do Eric falando aí pra vocês. o Eric é qualificado para os velhos, o golfe do show, e qualificado para o maior show da Liga, é como um World Cup no bodybuilder, é o Mr. Olympia, então para mim, é um grande prazer estar aqui, com o Rob e o Superman, eu sei que vai ser um ótimo show, ele colocou muito trabalho, e o seu show, eu sei que vai ser incrível, ele tratou os atletas muito bem, então eu sei, e a evolução do Ramon tem sido muito rápida, a gente vê aí que ele tem feito progressos muito rápidos, valeu muito a pena descansar, valeu muito a pena dar esse repouso pro corpo, porque agora que ele tá voltando, ele tá voltando muito bem, ganhando, tendo um rendimento, aí uma volta muito rápida, por isso que essas fases de repouso são importantes, ou fases de load feitas aí periodicamente pelos bodybuilders, também acaba sendo muito importante, olha só, o Ramon já agachando ali com quatro placas de 20 cada lado, tá com um reverse band ali, mas é um reverse band roxinho, que também não tá nem tirando tanta atenção assim, foi um treino de perna já um pouco mais pesado, um pouco mais intenso, a gente percebe que cada semana, cada treino que passa, o Ramon tá acelerando, evoluindo bastante, o Zancanelli apareceu nesse vídeo aí também um pouquinho, em alguns momentos, muito se fala da rivalidade, né, de Zancanelli e Ramon, pra gente aqui, pra quem tá perto, é muito mais uma parceria do que uma rivalidade, os caras se dão muito bem, claro, no palco, os dois vão querer ganhar, quando chegar, ou se chegar num ponto que os dois estiverem competindo juntos, brigando por um título, os dois vão querer ganhar, mas no dia a dia, eles entendem, eles são parceiros, eles têm uma amizade, um respeito mútuo muito grande, e o Pacholó, que falou um pouco sobre isso, inclusive falando assim, que um complementa muito o outro, eu achei interessante, o ponto de vista dele. Desde o começo, ainda quando os dois passavam dificuldade, ali tudo, eu sempre vi um apoio, tanto é que quem, quem mostrou o Ramon pro Renato Cariani, foi o Zancan, né, depois o Renato foi lá conhecer, na mansão Maromba, então sempre rolou uma parceria forte ali, e vai ser bem legal os dois, fazendo os treinos juntos, cara, o Zancan é muito forte, e o Zancan vai ser interessante, porque Ramon vai ter que correr muito, pra acompanhar ali, parte de treino, e o Ramon já tem uma visibilidade muito grande, então eu não acredito que principalmente lá fora, a galera vai ficar, pô, esse cara forte, tem que estar treinando com o Ramon, então eu acho que vai ser muito positivo pros dois, cara. É, com toda certeza dá pra dizer aí, que os dois, em termos de físico, personalidade, e enfim, eles complementam um ao outro, e colocá-los pra treinar junto, vai ser bem interessante, porque um acaba aí puxando ainda mais, e motivando ainda mais o outro, eu quero muito a sua opinião, em relação a essa parceria, Ramon Zancanelli, é o que o Pacho falou, vocês concordam, vocês discordam, comenta aí pra mim, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto, com mais vídeos pra vocês, valeu!